Música Explosões de carros bomba deixaram 54 mortos e mais de 100 feridos em Bagdá, capital do Iraque. Os carros explodiram quase que ao mesmo tempo em nove bairros, seis deles de maioria chiita. Insurgentes sunitas ligados à rede terrorista al-Qaeda têm atacado mesquitas, mercados, funerais e até campos de futebol frequentados por chiitas. As aulas foram canceladas hoje na faculdade da Nigéria, onde 50 estudantes morreram durante um ataque do grupo islamita Boko Haram. Eles foram baleados enquanto dormiam. O Boko Haram quer criar um Estado Islâmico no país e afirma que a educação ocidental é pecado. Pelo menos 13 imigrantes morreram afogados ao tentar alcançar a costa da Sicília. Segundo as autoridades italianas, o barco em que eles vinham encalhou com 250 pessoas a bordo. Milhares de refugiados da Guerra Civil na Síria e do norte da África costumam chegar ao sul da Itália em barcos lotados durante o verão. Um tufão afundou cinco barcos de pesca no mar do sul da China. 14 pescadores foram resgatados com vida. Mais de 70 continuam desaparecidos. O tufão chegou ao Vietnã e avança para a Tailândia.